Oi galera do YouTube, Joana, de novo Joana e outra vez estava gravando vídeo e uma minha amiga me ligou e estragou um pouquinho e depois eu estava muito cansada, por isso hoje estou aqui de novo para falar mais sobre a minha viagem para Polônia, parte 2. Então, a gente passou duas semanas na Polônia e eu vou partilhar com vocês tudo o que eu vi, tudo o que eu conheci na Polônia, que foi uma viagem maravilhosa. Então, sobre viagem turística, isso tudo, primeira parte, e hoje sobre vida na Polônia. Polônia tem muitas coisas em comum com a Ucrânia, mas é país mais de União Europeia, país mais organizado, país mais feliz, eu posso dizer, porque na verdade tudo é muito organizado, sistema de ônibus, você tem lista, cada parada, qualquer lugar, no ponto de ônibus tem lista, com horas de ônibus, você sabe, desde 30 da manhã, 11, etc. É muito você tira foto ou você instala aplicação, aplicativo e você sabe hora de ônibus, eu acho isso é muito complicado, muito legal, muito legal porque você sabe hora, ônibus, trem, qualquer coisa, troleibus, lá tem sistema de troleibus que tem em São Paulo, aquele monstro com essas coisas, é muito legal. Por isso, sistema de transporte é muito legal na Polônia, também comunicação entre as cidades, é muito mais barato do que nos outros países, qualquer cidade da Polônia, entre as cidades é muito barato. O ônibus custa no Gdansk 3,80 de zloty, zloty é mais barato do que real, por isso viajar pela Polônia e viver na Polônia é muito legal, porque tudo é mais barato, é muito organizado, né, ir para Gdansk 3,80 de zloty é 4 zloty, 8, baratinho, gente, viajar pelas cidades, para Varsóvia 50 zloty, é 45 reais, mais ou menos, nossa, é legal. Também muito legal viajar para os outros países de Gdansk, Alemanha, lá é perto, países bálticos, países de Escandinávia, é muito, muito legal, se você mora na Polônia ou se você viaja, também supermercados, nos pontos turísticos tem só lojas de, tudo é mais caro, né, mas se você vai para os outros bairros, tem Auxan, que é Gipremarket, tem Lidl, eu gostei muito daquele Lidl, lá tem tudo, é muito, muito grande, supermercados bem grandes e astronomia, astronomia na Polônia, eu gostei tudo. Desculpa, gente, vocês sabem que eu gosto criticar, eu gosto fazer análise mais profunda, do falar, tipo, ah, isso eu não gosto, isso eu não gosto, mas na Polônia, eu gostei quase tudo, não, tudo. Então, comida, eu gostei muito da picanca, é aquela coisa, parece a pizza de bagueta, com cogumelos, com vários tipos de queijo e molho, eu gostei muito do sorvete. Nossa, de seis lotes, é incrível. Eu também gostei, ah, gofre, é plural, de gofra, 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 gofras. Ah, é vazio, tem pequenos restaurantes ou pontos lá na cidade, e essa gofra, preparada na sua frente, preparada na sua frente, com vários tipos de nata, frutas, chocolate, é incrível, gente. E também seis, oito lotes, dez lotes, se é grande, é incrível. O que comprar na Polônia? O que você pode comprar? Eu posso dizer que cerveja e cigarro é muito, muito mais caro, por isso, fumar na Polônia é muito caro. Dezesseis lotes, cigarro mais barato, dezesseis lotes, é quinze, mais ou menos quinze reais, mas cigarro normal é vinte lotes, é muito caro. E também cerveja, pouco mais, mais ou menos, é mais caro. Coisa de alcoóol e cigarros. São duas coisas que é caro na Polônia. Mas o resto, comida, tudo é mais barato. Você pode comprar jam, doce de frutas locais, você pode comprar café na Polônia, porque polonês já sabem preparar café, eles têm plantações, fazendas de café nos outros países da América Latina, e eles sabem preparar esse café. Café na Polônia é muito mais legal do que café no Brasil. É vergonha, gente, para o Brasil, mas é verdade. Café da Polônia, pacote de café, doce de barroca, é fruta local, fruta azul. Da Polônia, também mel, é muito legal da Polônia. Também há joias de ambar. Essa pedra de burstim, essa pedra que eu comprei muitas coisas. Olha só. Queria mostrar. Eu comprei também pedras de burstim de ambar para fazer massagem. É muito legal para a saúde. Nossa, é incrível para a saúde. Fazer massagem com essa pedra. Eu comprei duas conjuntos para fazer. Mais grande e mais pequeno. E também joias de ambar. Essa pedra. Olha, eu comprei tantas coisas para mim, para minha mãe, para dar como presente. Ambar é muito legal para usar como joia, como prata, para fazer massagem. É pedra muito linda e também pedra muito boa para a saúde. Usar e também fazer massagem. E Gdansk é cidade de ambar, de burstim. Também comprar mais chocolates, mais doces. Tem muito legal. Muito, 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 muito legal. Também comprar roupa na Polônia. Tudo é muito, 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 muito bem. Muito gostoso. Muito legal. Peixe. Você deve experimentar peixe. Porque é cidade litoral. E também peixe seco. Peixe seco. Muito legal comprar. E levar como presente. Tem muitas coisas. Ambar. Pedra de ambar. Chocolates. Peixe. Roupa. É muito legal. Tem fábricas locais. Também alguma coisa de eletrônica. Comprar. Porque na Polônia também tem muitas coisas de eletrônica. Hoje em dia temos celular. Computador. Tudo da China. Mas na Polônia você tem a oportunidade de comprar alguma coisa local. Não chinesa. É muito legal. Por isso assim. A minha viagem de duas semanas foi ótima. Viajamos muito. Eu vi muitas coisas lindas. Eu comprei tantas coisas legais. Experimentei tantas coisas gostosas. Por isso. Eu posso dizer que Polônia. Tem muitas coisas em comum com Holanda. Mas tudo é mais barato. Só tudo gente. Que eu queria contar para vocês. Sejam bem-vindos à Polônia. E na Ucrânia. Só tudo gente. Só tudo. Boa sorte. E boas viagens para vocês. Ok? Ok. 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 Obrigado.